Converso com o Borel, também chegando aqui no elenco do ACP, já se preparando para a temporada 2016. Com que expectativa, Borel? Você chega para vestir a camisa do ACP? Chego com uma expectativa muito grande. Vim da equipe do Rio Claro, vim de empréstimo. O foco aqui é o acesso. Vim diretamente para o acesso. Agora é trabalhar forte, que foi o que eu aprendi. Quem dorme sonha e quem trabalha conquista. Vamos trabalhar forte para conseguir esse acesso. Em termos de vitória, você traz muitas conquistas para cá? Sim, trago. Eu tive uma passagem pelo Jaraguá, vice-campeão lá do Sub-20 Paulista. Fui para o São Bento, fui campeão dos Jogos Regionais. Tive uma boa atuação no Paulista Sub-20, fiz cinco gols no primeiro turno e tive a oportunidade de subir profissional e fazer parte do elenco desde setembro. Agora o foco e o objetivo é outro e que esse ano seja um ano de triunfo, vitória, conquista em nossas vidas. Fé lá em cima e pé quente, né? Amém, amém. Pé quente. Trabalhar forte, porque torcida aqui, o clube, merece um jogador que coloca a bola para dentro do barbante. Então, trabalhar forte. Vamos trabalhar primeiro, que as coisas vão se cachar conforme a vontade de Deus. Com certeza. Qual é a sua posição, Borel? Centroavante. Centroavante de área, joga lá dentro. Dentro de área, finalizador. Briga lá com os zagueiros? Brigo, brigo. Tem que brigar, né? Fazer gol, senão passa fome, né? O seu forte é o quê? Cabeceio, bola por baixo? O meu é a finalização. Cabeça embaixo, trabalhar para aperfeiçoar cada dia, né? E vai dar trabalho, porque você estava falando que tem 1,88m, né? 1,88m, graças a Deus. Deus me aviçou com essa altura e agora é ter esse foco, objetivo, trabalhar para cada dia ter uma crescência boa. Você já falou aí de algumas equipes que você passou, mas faça o histórico aí do seu aí. Ah, eu vim, eu sou de Brasília. Tive uma passagem pelo sub-17 lá há dois anos, no Brasília. Passei no Jaraguá, sub-20, fiz uma boa atuação. Fui para o São Bento, fiquei um ano só que eu jogar até São Paulo, aconteceu uns imprevistos. Aí fui para o Rio Claro, fiquei 11 meses lá. Fiz um bom paulista, subi 20, fiz 5 gols no primeiro turno e tive a oportunidade de subir profissional. Fiz parte do elenco por alguns motivos, não fiquei no grupo por causa de contratações, jogadores mais experientes. E o clube sentou com meus empresários e achou melhor que eu viesse para cá trabalhar aqui, porque aqui é uma oportunidade muito grande, visibilidade enorme, né? Agora é trabalhar e fazer a minha parte, que as coisas vão se encaixar bem. A família tem mais jogadores ou não? Não, 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 só eu mesmo. Tinha um mais, mas já parou já. Já parou? Já parou. Jogou profissionalmente? Jogou profissionalmente, mas não na cidade mesmo de Brasília. Sim. Tô certo, boa sorte, muitos gols do Borel então aqui. Obrigado, forte abraço, valeu.